e aí galera do canal sejam bem vindos a mais um vídeo hoje é dia de revestimento do segundo na verdade do banheiro né que lá embaixo é lavado e vou mostrar pra vocês aqui como funciona passo a passo aqui nós vamos usar argamassa branca ac3 bom dia eu não chegou hoje na obra 4 horas da manhã hoje recebeu graças a deus maluca brabo a pressa de viajar eu não queria que ele fosse não mas ele quer ir né não sei pra vocês o revestimento que a gente tinha comprado é aquele aí o desenho dele daqui a pouco vai dar pra ver como colocar a segunda e tem segredo para colocar esses tipo onde acabou o recorte começa outro recorte é tem a paginação certa né a gente como é uma pedra que ela é desenhada então a gente não consegue colocar recorte pra muito lado então a gente tem que colocar inteira pra conseguir fazer o desenho mas quando é um banheiro todo aí normalmente a gente coloca recorte para as duas pontas pra ficar uma paginação um pouco escondido né mas tudo isso vai depender do tamanho do piso tamanho da parede e geralmente os pisos vem com uma seta né esse daqui não veio porque ele tem desenho aí tem que seguir o desenho ali certinho por isso a importância de um bom profissional porque se pega um profissional que não é bom ele vai colocar o desenho tudo errado e aí depois o dono vai ficar bravo não adianta ficar bravo é verdade agora já dá pra ver tá vendo ali quadradinho mamão o que que é isso daqui eu já expliquei acho que em outro vídeo mas isso aqui é agulha é nivelador né pra não ficar nada você pega outra agulha e você vai fazer isso não vai bater nada ah é aí coloca um negocinho aqui aperta com alicate aperta com alicate aperta com alicate só aperta com alicate olha olha aperta com a mão um pouco depois vem que só com alicate só aperta com alicate vê ó ó ó pronto é coisa é fácil pra cá ó bem fácil igual com a mão com açúcar pronto você passa a cunha agora não bate nada então teste de qualidade é o teste daqui ó nota 10 então faz isso daqui com uma moeda se você fazer uma moeda também vai bater vamos fazer o serviço caprichoso que esse é o bicho já é caro, gente é isso aí o pessoal acha bonita então você que está assistindo em casa aí não tiver isso daqui pega uma moeda e faz o teste isso faça uma moeda e faz o teste consciente que a coloca na sua casa que agora virou moda aqui E aí se a moeda não passar, aí vocês puxam a orelha do pedreiro. E aqui, ó, a juntinha bonitinha, tá vendo? Ó, Renato. Fica tudo certinho, eu pôs de primeira. Aqui esses negocinho que a gente comprou é de um milímetro. Um milímetro, isso mesmo. Um milímetro é suficiente pra eu pincar uma inquérito, né? De um milímetro. Vão que vão, gente. E não é só um desenho, ele tem um relevo também. É que não dá pra ver, mas tem um relevo. Primeira parede finalizada. Já são nas laterais agora. Esse aqui foi o revestimento escolhido pras paredes laterais. Lindo. Eu quase morri depois que eu escolhi, mas tá bom. E esse daqui é de 90 por 90. Não pode colocar, hein? Junta seco. Aí eles usam a ventosa ali pra carregar elas. Pra regular. Ah, é pra regular? É. Pra segurar. Pra segurar. Porque com a pedra pesada, tem a outra ali. Faltou umas quatro punhas também. Quatro? É. Pra deixar bem na cabecinha da cabeça, da frente. Essas peças que são maiores, tem um cuidado maior? Como que funciona? Então, aqui como ela é uma pedra um pouco maior, a gente faz uma dupla curagem nela. Tanto a massa na parede, como a massa na pedra também. A gente raspa a massa na pedra, porque ela é um pouco maior, pra não ter o que ficar fofo. E não ocorre o desplazamento das peças. Ainda mais porque ela é uma vez que é úmida, né? Também. Gente, dá pra não perder a vontade de comer isso aqui, ó. Parece aquele negócio de colocar em bolo. O quê? Bom dia. Bom dia, Cláudia. Boa tarde, meu chefe. Hoje eu inverti. Nossa, olha a cara dele. Hoje eu inverti, gente. Hoje eu... Como você inverteu? Você tá querendo dizer que eu fico até 11 horas de mim? Fica e eu provo no vídeo. Eu não fico. Eu fico trabalhando pelo celular. É diferente. Olha o que eu trouxe pra você. Ai, obrigada. Eu tava com fome mesmo. Olha lá, já temos uma parede. Tô vendo, tá a coisa mais linda, ó. Muito bonita mesmo. Por que você ficou até 11 horas? Ah, hoje foi meu dia de pílula. Por quê? Conta pro pessoal que você vai procurando um grilo de noite. Tava procurando, mas eu achei ele. Você achou? Achei. Cadê? Eu tirei ele agora lá e coloquei lá no cantinho. Era grandão mesmo? Era desse tamanho, sim. Mano, o negócio parecia um mutante, um sei lá o quê. Eu coloquei ele lá na árvore. Ele tava onde? Tava debaixo do móvel planejado. Eu coloquei ele numa árvorezinha assim, ó. Bem bonitinha. Ele deu até tchau pra mim depois. Nossa, que lindo. Ele pensou que eu ia matar ele, tadinho. Eu falei, não, eu vou matar ele. Que lindo, cara! Passou na pedra inteira. Nossa, então aí, nesse caso, gasta mais massa, né? Gasta. Um pouquinho. Aceita um panetone? Não quer ver, não. Não vou hidrá-la. Não vou hidrá-la. Não vou hidrá-la. Não vou hidrá-la. Enxerga-la. Tchau, tá? Não vou hidrá-la. Tchau. Fica frita. E aí, aprovado? Você, Leca, falando sério, você leva jeito pra coisa, não? Eu tô perdoada? Se eu fosse você, eu me dedicava um pouco mais às questões de construção, porque olha só a ideia de você ter o top. Lá na 7 House foi um misto mais de bege, né? Aqui é mais a parte puxando pro cinza. Ó, o piso aqui tem uns risquinhos, uns veios. Vai ficar uma garagem bem prime mesmo, assim, algo bem diferenciado. E aí, te usamos aí, ó. Aqui já tá o vão pra colocar o nicho. Deixa eu ver se o tiozão aprovou. Pode entrar, tiozão. Aí, ó, é o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha, pica direitinho, né? Ó, analisa o material, o trabalho. Ó, primeiro o material, depois o trabalho. Ó. Não passa nem moeda. Você já vai dar uma hora, hein? Que bonito. Depois de finalizar, isso aqui é cachorro de bola. Estamos no dia seguinte. E eles já começaram aqui a parte do outro lado do banheiro. Cheguei um pouco tarde hoje. Ai, tô até cansada. Acabei de subir duas escadas. É. Agora na reta final, né? A obra fica um pouco mais vazia. É até triste, porque a gente tá acostumado com aquela alegria toda. Todo mundo aqui brincando um com o outro. Mas faz parte, né? A gente sente saudade de fazer o quê? Ó, então aqui. Vou finalizar esse banheiro aqui hoje. Falar só essa parte desse... Dessa parede e a parte aqui da porta. Aí é que tá assim, porque eles vão chumbar a porta de madeira. Deixa eu ver aqui. Tô vindo aqui. Perguntaram como que faz pra chumbar a porta, né? É assim, ó. Ele coloca os preguinhos aqui do lado. Dos dois lados. E aí agora ele vai preencher com a massa. E... Ninguém tira essa porta daqui mais. Fica perfeita. Vai ficar igual as outras aqui, ó. Cadê? Essa daqui que ele já terminou. Ó. Só tem um detalhezinho ali que ele vai fechar. Mas tá vendo? Fica assim. Dos dois lados. Abre e fecha. Abre e fecha. Sem pegar nada. Perfeita. Foi feita assim também na nossa tea house. Só que lá eu não consegui mostrar. Quando eu vi, já tava num lugar. Foi todo mundo almoçar. Como eu disse, eu cheguei tarde hoje. É meio dia. Enquanto eles não voltam, eu vou ficar aqui na minha rede, né? Aproveitar. Eu queria tanto. Curti um pouquinho. Parece que tá bem alto. Eu vou cair! Mas é que a rede é nova, né? Ela vai ceder um pouquinho. Conforme a gente for sentando, ela vai descer. Mas se for o caso também, eu compro outro extensor. Eu achei bem legal esse extensor aqui. Fica até bonito. Não fica aquele monte de corda pendurada. E é bem firme. Tudo que eu pedi a Deus. Que maravilha. Aí aqui não vai ter... Não vai ser aberto assim, né? Vai ter o telhado. E aí eu vou ficar vendo essa paisagem aqui. Com o barulho dos pássaros aqui. Bem tranquilo. Porta no lugar. Porcelanados todos nos lugares. Bonitinho. Só colocar o forro agora. E o rejunte. Aqui eu comprei uma tomadinha e um interruptor diferente pra ficar bem bonitinho. Caprichar porque eu gosto de caprichar nos banheiros. Olá. Bom dia. Bom dia. Todas as portas nos lugares. Agora é só colocar as guarnições. A base aqui já tá pronta. Pra quem tá perguntando pra que que é essa base. Aqui vai o armário. Aí onde vai o armário a gente coloca uma estrutura assim. Pra não molhar, né? O armário. Então aqui vai a pedra em volta. Granito, né? Mármore, não sei. E aí o armário em cima. Aí quando for lavar essa parte aqui. Não vai ter o problema de molhar o armário e estragar. Já foi colocado também o rodapé aqui da área externa. Aqui foi colocado de 8,5. Aí eu acho que, não sei se tem padrão, mas aqui a gente escolheu 8,5. Pra não ficar tão baixinho e não ficar tão grande. Aqui no último andar o piso aqui vai ser de vinílico. Então toda a parte que encontra com a parte de porcelanato assim, que é a parte que molha, tem uma soleira. Então vai ter a soleira aqui, que é pra área externa. E vai ter uma soleira aqui no banheiro. Porque aí a água de lá não passa pra cá. E aí, aprovado? Dá hora, mas, hein? É melhor que o outro? Galera, eu não sei se eu mostrei, mas eu troquei. Ah, mostrei, né? Eu mostrei que aquele lá tava... Tô no meu troninho aqui. Aquele lá tava muito fraquinho. Pra dar uns likes no canal. Esse aqui é mais bonito. Amanhã. Estamos aqui no banheiro. Foi finalizado. Já passou a parte dos rejuntes. Depois dessa banda vai limpada, porque fica bastante coisa assim. Aí se demorar muito pra limpar, fica feio. E aí, daqui a pouco, né? Passou umas massas aqui. Isso aqui eu acho que eu não vou conseguir tirar, mas... Vamos ver o que dá pra fazer depois. Talvez preencher com rejunte, né? Algum espaço que ficou sem. E é isso. Colocou o rejuntinho tudo. Esse rejunte que eu comprei era de outra marca. Era aquele acrílico, também, só que de outra marca. E ele seca muito mais rápido. Então, um pouco mais difícil de se trabalhar. Ele até fica uma... Não fica tão preenchido, porque você tem que... Um pano pra não ficar tanta coisa. E aí acaba, acho que retirando um pouquinho, né? Aí acaba mostrando um pouco de falha. Então, aqui, ó. O buraco que ficou aqui. E depois são detalhes, né? Depois mamãe foi viajar. Quando ele voltar, ele vai finalizar esses detalhezinhos aí pra gente. E aqui, eu tô explicando. Que não bateu certinho dentro dessa linha. Como aqui é o mesmo piso. A minha ideia era que ficasse seguindo a linha no chão também. Só que ele explicou que aqui não dá. Que alguma coisa do terreno, que é fora de esquadra, alguma coisa assim. Eu não entendo muito, mas foi isso que ele explicou. E aí ficou... Não ficou batendo as linhas. Aqui não continua, deu pra cá. Aí ele falou assim, se eu tivesse falado antes, ele poderia ter feito um corte naquela peça. E aí ele vinha seguindo certinho. Só que aí eu só perguntei depois. E aí ele já tinha colocado essa parte da parede aqui. E aí não deu pra fazer batendo as linhas. Mas tá bom, ficou bonito aqui do mesmo jeito. Agora eu vou dar uma limpada, né? Que caiu bastante gesso aqui no chão também. E gesso, onde cai, fica sujeirinha normal, né? Então eu não vou esperar eles terem. Até pra facilitar o lado deles, né? Vou dar uma limpada aqui. Tirar toda a sujeira. Vou lavar. Tentar tirar o máximo que eu puder. Até pra facilitar onde estão os defeitos aqui do rejunte. E facilitar a aplicação. Então, mãos... Mãos à obra. Há muitas pessoas, quando colocam esse tipo de porta aqui de madeira, elas colocam com espuma. É, ao invés de chumbar. Porque quando chumba, assim, igual foi chumbado aqui, acontece isso. A porta não fecha. Em alguns casos, né? Teve uns que fechou. Aí depois... Eu não sei se a umidade da massa passa pra porta e ela acaba estufando um pouco. A porta não fecha. Mas aqui é simples, lá. Essas chaves também aconteceu isso. Depois é só pedir pro marceneiro vir aqui e dar uma lixada. Que vai ter que lixar mesmo, de qualquer jeito. Passar o verniz. E aí pronto. Vai ter a zera de novo. Que lindo, cara! Não está 100%, né? Mas... Está bem melhor agora. Até porque vai fazer massa aqui ainda no teto. Vai sujar de novo. Mas aí vai tirando, assim, a primeira camada de sujeira pra não ficar acumulando. Ih, que cor linda, maravilhosa. Então é isso aí, galera. Vou finalizar esse vídeo aqui. Foi um vídeo passo a passo de... Como colocar o revestimento, né? Os cortes, tudo mais. Então, deixe seu like no caso. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra não perder as notificações. E até a próxima. Eu desejo eles... Fui!